Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM e hoje estamos aqui de volta, né? Voltamos aí depois de um mês a gravar com vocês. Pessoal, o seguinte, primeiro eu quero mandar um grande abraço para todos vocês aí que acompanhou a nossa viagem pelo Nordeste. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo, já aproveita aqui que logo abaixo tem a playlist completa dos nossos vídeos aí da viagem. Foi a maior cobertura que eu já fiz de uma viagem em toda a minha trajetória no mundo motociclístico. Foram mais de três horas, eu creio que deu quase quatro horas de vídeos, são divididos aí em treze episódios, então acompanhem lá, filmei o máximo que eu pude para trazer o máximo de cobertura aí, né? De informações para vocês da minha viagem que eu fiz aí junto com a minha esposa e a nossa Teneré 660. Rodamos aí, né? Saímos de São Paulo passando por Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Sergipe. Pessoal, seguinte, estamos de volta, né? Hoje é o primeiro vídeo que eu gravo aí depois de um bom tempo sem gravar. Eu resolvi dar umas férias para mim aí de um mês, né? Como eu já tinha muitos vídeos para publicar, que foram os vídeos gravados na viagem. Então, eu me dei esse luxo aí de tirar umas férias de 30 dias aí sem gravar. Estou de volta aqui com vocês para dizer que estamos firme e forte aí no canal. Nós vamos continuar gravando aqui, trazendo conteúdo para vocês, comentando aí sobre motocicletas, que é o nosso foco aqui no canal. Tivemos aí uma pequena pausa, mas estamos de volta, estamos com tudo. Vai ter mais passeios, vai ter viagens, vai ter vlogs aí onde eu vou estar andando por aí, para qualquer lugar que eu for. Vou estar fazendo vlog, trazendo aqui para vocês bate-papos e manutenções também. Vídeos também comentando aí sobre episódios da viagem, né? Que aconteceu na viagem. Eu sei que falta dar alguns detalhes de algumas coisas que eu passei na viagem. Então, vou estar trazendo aqui uma forma de bate-papo aí com vocês e interagindo aqui com vocês no canal, beleza? Então, esse vídeo de hoje aqui foi só mais para lembrar vocês que estamos de volta aí, estamos de volta às gravações, né? As sugestões de vídeos também, algumas dúvidas podem virar vídeo aqui no canal. Lembrando que aqui o inscrito não pede, ele manda. Então, se tiver alguma sugestão de vídeo também, pode mandar para a gente que a gente vai estar analisando aqui e, se possível, ela vira vídeo e vira assunto aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu e até o próximo vídeo! Fui!